salve gangue tranquilidade e aí rapaziada bom dia pra vocês tá começando um daily vlog pesadaço aqui e nós pode parar e deixa o like aí demorou a uma som é fora em cê é louco estamos aqui no estúdio quarto fazer um turzinho que bagunçado e pintar essa parede que está zoada pra caramba mandar por um quadro aqui nesse certificado aqui ó é rapaziada estou postando um videozinho aqui já no canal aí ó desse jeito pesado se inscreva aí o link vai estar em baixo segundo o canal gameplay pesado vários vídeos lá direto demorou rapaziada e aí vamos bater dois mil inscritos aí que eu sei que vocês são foda e é nóis canal paralisa ou tá pesado vídeo todos os dias já estamos aqui renderizando um outro demorou aqui ó já fazendo outro vídeo já e daqui a pouco mais tarde vai tá aí no canal para vocês demorou só tô dando uma palinha aqui dá um avisinho mas é isso aí mano só queria falar daquele canal ali que eu tô postando vários gameplay lá e o link vai estar aí na descrição e bora sentar o dedo no like se inscrever lá no canal que eu sei que vocês são foda e tamo junto e é nóis falou